Boa noite pra você que não aguenta mais lives, aqui vou eu com mais uma live para o seu acervo Soninha Francine, vereadora em São Paulo, falando de casa, faz tempo que eu não saio de casa, viu? Quero bem, não tô reclamando não, e eu preciso comprar ração pros cachorros, eles estão latindo Não sei se dá pra escutar aí, mas não é de fome não, mas eu preciso comprar ração pros cachorros Não quero sair pra comprar, não tô saindo mesmo não, aí eu entrei numa loja de ração Aí eles cobram a entrega, embora seja três quadras daqui, e o prazo de entrega é cinco dias úteis Tipo, tá de brincadeira, né? Se eu fosse em um pé só, ia mais rápido, mas 15 quilos de ração Não preciso comprar um pacotão, não é tão fácil assim de carregar, mas também não pesa muito mais do que um filho pequeno Bom, já enrolei o suficiente pra dar mais tempo de outras pessoas entrarem Ontem eu tentei mais uma vez fazer uma live com um convidado, o convidado era o Carlos Fernandes Que é secretário executivo de abastecimento e agricultura Falou várias coisas muito interessantes aqui sobre a agricultura na cidade de São Paulo Que é apoiada pela prefeitura, tem duas, acho que chama Casa do Agricultor Uma na Zona Sul, uma na Zona Norte Que apoia com orientação técnica de agrônomos, tal Falou sobre as feiras livres, que continuam funcionando Com uma poção de regras, tipo aquele negócio da degustação Experimenta aqui, frequeza, minha manga é mais doce Não pode ter degustação, aliás, não pode comer nada na feira As próprias barracas de pastel podem funcionar Desde que a pessoa vai comer o pastel em outro lugar Tem álcool gel, os feirantes também super orientados E tem pias pra lavar a mão nas feiras E teve uma experiência no ano passado muito legal Chamada Feira Mais Sustentável Eles podiam levar resíduos recicláveis de tudo quanto é tipo Os tradicionais, vamos dizer, papelão, plástico, metal e vidro Óleo de cozinha usado, isopor, eletrônicos, bitucas Tudo isso coletado na feira No mesmo posto de coleta dos recicláveis Também tinha um lugar em que iam recolhendo ao longo de toda a feira Aquilo que os feirantes não pretendiam vender Desde os produtos mais ou menos, assim, não tão bonitinhos Até cascas e partes, né? Então a feira, além de tudo, a feira ficava limpa Porque o fim de feira não é à toa que é sinônimo de bagunça e sujeira e esculhambação O fim de feira é um caos A feira termina e ficam ali pilhas de restos No meio da rua, às vezes mal cheirosos com os restos de peixe ali E a feira, quando ela terminava Aliás, durante a feira toda ela já tava limpinha Esse projeto vai ser retomado mais adiante Mas as feiras livres de São Paulo, que são tipo 800 por semana Continuam funcionando normalmente Tô aqui reproduzindo o que a gente disse na live Não só pra quem não estava, mas quem tentou assistir A transmissão caiu umas seis vezes E eu prometo, atendendo a milhares de não pedidos Que tão cedo eu não vou tentar fazer outra live com o convidado Porque por alguma razão a minha conexão não funciona Ou não vamos fazer por esse meio aqui, plataforma Outro dia eu passei, participei de um programa Em que a gente entrava no programa pelo Zoom E o programa era transmitido ao vivo pelo YouTube Achei, gostei Que eram quatro, cinco convidados e deu tudo certo E, ah, faz exatamente uma semana E sobre o Zoom, aliás, né Ai, a Anvisa foi meio quem soltou primeiro o alerta A Anvisa proibiu usar o Zoom pras reuniões Porque ele tinha problemas sérios quanto à privacidade Ai eu li uma postagem do Pedro Marcum Que manja muito de tecnologia E isso é falar pouco sobre o que ele conhece Não é bem a tecnologia só Mas ele fez uma postagem muito legal Eu falei assim, olha Se você vai tratar de assuntos sensíveis Evitar o Zoom, tudo bem Mas se você acha que se você evitar o Zoom A sua privacidade tá protegida Tipo, desencana, velho Olha o WhatsApp, olha tudo A gente às vezes acha que tem escuta ambiental, né Porque quando você escreve uma palavra no WhatsApp Daqui a pouco aparece um anúncio daquilo Mas tem horas que a gente tá conversando na sala E aí você olha pra tela E o Google tá te sugerindo alguma coisa parecida com aquilo Aliás, sobre o WhatsApp Outro dia eu recebi uma mensagem do vereador Aurelio Nomura assim Sônia Eu Oi Você pode me ajudar? Eu respondi Claro Eu tô com um problema aqui Não tô conseguindo fazer uma transferência Porque eu estourei meu limite Será que você pode fazer pra mim? Cara, muito convincente E eu só me liguei na hora Que era a clonagem de celular do WhatsApp Porque o Aurelio Nomura, vereador Jamais teria essa liberdade comigo De pedir pra eu fazer uma transferência em nome dele Mas se fosse outra pessoa Se fosse alguém do gabinete E alguém que me chama de Sônia Que algumas pessoas me chamam de Sônia Eu teria possivelmente feito a transferência Então assim, você tá preocupado com a sua privacidade? Sai da internet Porque de resto, cara Não estamos protegidos Mas depois a gente vai fazer um apanhado Dessas informações Ah, o Daidoni tá me dizendo aqui Essa semana saiu o update da versão do Zoom Bem melhor a segurança agora Ótimo Não é que eu não ligue pra segurança Eu só não me iludo Então, sobre as notícias aí De feiras livres, mercados O Carlos Fernandes anunciou também Uma espécie de assistente De compras Meio virtual e meio Carne e osso, né? Então, tipo assim Uma pessoa vai Um comprador vai E ele vai se comunicando Por WhatsApp Com a pessoa interessada nas compras E ele fala E aqui, essa aqui Você prefere Essa maçã Ou essa outra? Bem legal Bom, vamos falar dos assuntos de hoje? Bloco 1 Sempre comentários Reflexões Análise Dos assuntos do dia O assunto das últimas 24 horas Naturalmente É a queda do Mandetta E a chegada do novo ministro Nelson Taik, né? Taik É assim que fala o nome dele É... Vou falar algumas coisas aqui Sobre a saída do Mandetta Já nem... Acho que nem precisa falar mais nada Não tem nada que eu diga Que já não vá... Que alguém já não tenha dito A não ser talvez, assim É... O trabalho Um trabalho bem feito Consegue superar Até algumas barreiras cretinas Que a gente tem enfrentado Nos últimos tempos Que é aquela coisa do extremismo Tipo, nada que venha do outro lado É bom Porque a gente teve governadores De todos os partidos Inclusive Governador do PT PSDB MDB Vários governadores Lamentando a saída do Mandetta E não simplesmente lamentando Para espezinhar o Bolsonaro Mas dizendo Que ele fez um bom trabalho Que ele fez o que pôde Então, ufa! Mais um milagre da pandemia, né? A Lilian fala que os milagres da pandemia Mais um milagre da pandemia Diversas pessoas elogiando O trabalho de um ministro Que também tem partido Foi indicação Do Democratas E, nossa, que alívio, né? Esse reconhecimento Na Câmara Municipal também Tá tendo Uma Uma Sintonia Um clima, assim mesmo De colaboração Muito mais Do que de disputa Vereadores reconhecendo Dificuldades Reconhecendo Boas medidas Muito legal E aí, sobre o ministro novo, né? Foi dito que ele Apoia a realização maciça de testes Eu vi até o Gerson Camarote Comentando logo na sequência Hoje de manhã Eu e quem não apoia A realização maciça de testes? Problema é Problema número um Não ter testes à disposição Para testar todo mundo Todo mundo quer testar O maior número possível de pessoas Então, número um Não tem testes em quantidade suficiente Ou em qualidade suficiente Porque como Eu já ouvi várias pessoas dizendo Se você tem um falso positivo Claro, é ruim Mas você vai tratar aquela pessoa Ou você vai se tratar Você vai se isolar Como se tivesse Covid Na melhor Na pior das hipóteses Você não tinha Covid Pior no sentido de O engano cometido Você vai se cuidar Como se tivesse Não é Não é um problema assim tão grave Pode ter um impacto emocional Ou medo Mas assim Muito sério Muito grave Dá um falso negativo E esse é o pior defeito Dos testes Sem muita qualidade É ele não ter a sensibilidade necessária Para detectar Ou o vírus Ou os anticorpos E ele acabar dizendo Não, tá tudo bem Não tem vírus aí E na verdade tem Então É um daqueles casos Em que é melhor teste nenhum Do que um teste De baixa qualidade E aí Eu fiquei pensando Por que que deram tanta ênfase nisso Pensando nas segundas intenções O ministro novo Falou muito sobre A gente precisa de dados A gente precisa ter dados Mais precisos Aí eu pensei Cara Quanto mais dados tivermos Mais vai ficar evidente Que a situação é gravíssima Por que será? Então Pensando nas más intenções Aí eu pensei o seguinte A gente até falou sobre isso Quando estava discutindo O número de mortes na Itália Tipo Porra Como é que pode Seiscentas Setecentas Oitocentas mortes Todos os dias Quando as pessoas Já estão isoladas É E aí O que a gente lembrou Foi o seguinte Um número Gigantesco de pessoas Tem covid No quadro leve Ou é assintomático Ou tem uma gripe chata Incômoda Dolorida Terrível Cansativa Tira o paladar Tira o olfato Sensação de pressão no peito Coisa e tal Mas não precisa ir pro hospital Muito menos pra UTI Então Quando você tiver o número De todas 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 as pessoas Que tem o vírus Comparando esse número Com o número de óbitos Aí vai ficar assim Ah tá vendo É só um por cento Dos contaminados Que tem óbito Que vai a óbito Não vale a pena Impedir todo mundo De sair de casa Por causa dessa fração Tão pequena Então assim Sabendo que a intenção Do governo Bolsonaro É questionar É confrontar O distanciamento social É minimizar O impacto O perigo Da pandemia Então essa Essa história De bater Muito Porque a gente Fica questionando O que do governo Também Porra Usem a ciência Usem a ciência Acreditem Vejam os números Não precisa acreditar É só Investigar Talvez Essa coisa Da testagem Ampla Eles queiram Usar nesse Mal sentido Tipo Olha Não tem 20 mil Pessoas Contagiadas Tem 100 mil Pessoas Contagiadas E aí só morreram 200 Em 100 mil Não é nada assim Tão Tão assombroso Eu não gosto Muito de ficar Formulando Muitas teorias Mas Essa Isso me ocorreu Exatamente Para pensar Por que tanta ênfase Na testagem Se eles não Até agora Não estavam dando Muita bola Assim para a ciência Sobre As hipóteses De que a China Tramou isso tudo De propósito Hoje foi anunciado Que o PIB da China Caiu pela primeira vez Em 30 anos E caiu 6% Tipo Não é um tropeço É um É um desabamento Então Que a China Vai se recuperar Talvez saia dessa Mais rápido Do que outros E leve algumas Vantagens Tem um parque industrial Muito robusto E quando ela já está Se recuperando O resto do mundo Está precisando Dos produtos chineses Mas gente Ninguém faria isso De caso pensado Não vamos matar Alguns milhares De pessoas E o PIB vai Despencar Mas depois Todo mundo vai se fuder Também E a gente se recupera Primeiro Não é que eu estou Botando Fé Na Na Não é que eu estou Apostando na boa fé Dos seres humanos Dos governos Dos estados Não é isso Eu aposto Na inteligência deles Quem é que seria Estúpido A esse ponto Deixa eu ver aqui E mais Sobre o Ministro Novo Ah Essa semana Ontem Hoje Mostraram as imagens Do hospital Em Manaus Com assim Vários Corpos Pessoas Falecidas No meio Ali do hospital Com os doentes Ali em tratamento E os corpos Embrulhados Assim Não era um Eram alguns Corpos Tipo assim Estava dando tempo De eles processarem Como é que Alguém ainda Diz Que Que é uma Gripezinha Leve Ampa Testagem Já falei Precisamos De dados Precisos Sim É Engraçado Que não falou Mais na tal Da Cloroquina É Oi Paula Acabou Que bom Fico feliz Com você aí É O Nelson Teixeira Tá dizendo Que a preocupação Com o novo Ministro É É um Cara que Vem do Sistema Privado E Eu sempre Penso E o Nelson Que É É É Muito bom A contribuição De um setor Com o outro O setor Privado Levando A sua O seu modo De agir Para o setor Público Até Certo ponto E o O dever Do setor Público Sendo Percebido Também Na área Privada Então Alguém do setor Privado No setor Público O bom É quando Chega Assim Inconformado Como Algumas coisas São Ridiculamente Complicadas Sem a menor Necessidade Porque Sempre vai haver Coisas Que são Muito mais Complicadas No setor Público Você deve Satisfação A muito Mais Gente Você tem Que ser Muito Abrangente E Não Seletivo Você não Pode escolher A sua Clientela Você não Está numa Concorrência Em que Precisa Tomar Clientes Do seu Concorrente Não Todo mundo É seu Cliente Então O setor Privado Observar Chegar Fresquinho Assim E ver Algumas Complicações Nossas Que não São Justificáveis Que não Fazem o Menor Sentido Botar a mão Na cabeça E falar Meu Deus Do céu Como é Que vocês Aceitam Que isso Seja Assim Isso é Muito Bom Trazer Uma coisa De agilidade De presteza De encurtar O caminho Mas Se você Acha que É só Você chegar Com a sua Experiência De setor Privado No setor Público Você vai Resolver Todos os Problemas Cara Todo mundo Que vem Com essa Mentalidade Não Quando eu Chegar lá Eu vou Arrebentar Fica Deprimido Mais rápido Do que Eu fiquei No meu Primeiro Mandato Porque É Assustador São Outra Escalas São Outros Desafios São Problemas Inimagináveis Por mais Delicada E tensa Que seja A empresa Onde a pessoa Trabalha O setor Público Vai ter Desafios Muito Maiores Então Também Me preocupa Essa falta De Experiência Dele Com esse Trabalho Em Na área Pública Eu tava Falando Que não Se falou Mais De Cloroquina Hoje Pelo menos Até onde Eu vi Na Coletiva Do ministro E realmente É uma coisa Tão obsessiva Não Tem que ter Cloroquina Tem que adotar O protocolo Da cloroquina Primeiro Como a gente Já disse aqui Algumas vezes O conselho De medicina Já tinha Aprovado Vários Estudos Científicos Indicam Que a cloroquina É muito Boa Sim Para alguns Casos E para outros Casos Ela é inóqua E para outros Casos Ela é Perigosa Porque afeta O coração E quem Já tem Problemas Cardíacos Já é Grupo De risco Para o caso Mais grave Da infecção De covid E aí Pensa uma coisa Aliás Perguntaram Para o Flávio Dino Governador Do Maranhão E o senhor O que o senhor Acha Do uso Da cloroquina Aí eu falo assim Meu filho Aqui no meu estado Quem receita Remédio É médico E não Governador Então Os médicos Já podiam E podem Receitar Cloroquina Aos seus pacientes Conforme Seus critérios Agora imagina Se o Ministério Da Saúde Diz Olha Agora o protocolo É esse O tratamento É com cloroquina O SUS Ia ter que ter Cloroquina Para oferecer Para todo mundo E sem desabastecer Aqueles que precisam Da cloroquina Para outros fins Como as pessoas Que tem lupus E aí Para quem acha Que E muita gente Ainda acha Até na Câmara Até no grupo De vereadores Que tem um Grande interesse Econômico Por trás Da quarentena Tipo Ah Eles querem Que se dane Os comerciantes Pequenos E a economia Porque eles estão Ganhando muito Dinheiro com isso Eles estão Enriquecendo Por causa disso Pensa qual seria O tamanho do interesse Financeiro De um mandeta De um mandeta É para usar Cloroquina Vamos comprar Milhões de doses De cloroquina Porra Se fosse Para ganhar dinheiro Desonestamente Esse era um jeito Super fácil Ser aplaudido Por mandar comprar O diacho da cloroquina E ganhar dinheiro Com isso Então assim Tem gente ganhando dinheiro Em situações De catástrofe De tragédia Por causa Da própria tragédia Sempre tem Está se vendendo Máscara Como nunca Antes Tem gente Que se aproveita Da catástrofe Para tentar Se dar melhor Ainda Porra Tem gente Falsificando Álcool gel Pelo amor de Deus A polícia Outro dia Fez uma operação Espetacular Tavam Como é que é Tiam roubado Uma carga De EPIs Para vender No mercado negro E uma coisa Tão escarada Que a polícia Descobriu isso Porque viu o anúncio Não era nem um anúncio Assim dark web Não Eles estavam anunciando Temos milhões De insumos Para vender E aí eles entraram Como se fossem clientes E foram lá E descobriram Um puta roubo De carga De EPIs Então Interesses e exclusos Sempre há Para tudo quanto é lado Na política No empresariado Tudo quanto é lugar Mas achar que Por trás de tudo Tem sempre Um interesse e exclusos E aliás Na origem Da quarentena Está o interesse e exclusos É Examinem bem É bom examinar Não é para acreditar Nem na minha palavra só E nem na de nenhuma outra pessoa Mas examinem bem O contexto Queda de 6% Do PIB Da China Para ver se Na origem Tinha uma mente Absurdamente maléfica Que achou Que o país China Ia se dar bem Se primeiro Se ferrasse Muito Bom Acho que do ministro Era mais ou menos Isso que eu queria dizer Vamos continuar Observando Ah tem mais uma coisa Do ministro novo Circulou Talvez vocês já tenham visto Um vídeo do ministro Eu não sei Eu não sei se era uma palestra Uma videoconferência Mas é um vídeo Em que ele fala Olha Eu só tenho um respirador Ou alguma outra coisa Que ele usou como exemplo Não sei se foi o respirador Mas é isso Eu só tenho um respirador Aí aqui eu tenho um idoso E aqui eu tenho um adolescente Em quem que eu vou usar Esse único respirador? Um idoso Que já viveu bastante Ou um adolescente Que tem muita vida pela frente E aí Nos grupos Isso repercutiu muito E teve até um Um colega Num grupo Que falou assim Ô gente Mas espera E essa não é a realidade? Isso não acontece Todo dia O tempo todo No SUS Você não tem pra todo mundo E você escolhe Assim É lógico Que isso pode ser A realidade Aliás Que isso é a realidade A gente vai lá Na central do SAMU Tem 40 pedidos Eles Tem 10 ambulâncias Disponíveis Aí você vai vendo Quem está sangrando Quem está Em um lugar Perigoso Quando você liga no SAMU E pede socorro Eles perguntam Tá no meio da rua? Tá protegido? Então Essa é uma escolha Que as pessoas fazem diariamente Só que não é com essa frieza Que se devia falar Sobre isso Esses dias Perguntaram Numa transmissão ao vivo Para um médico Um cara super experiente Estavam falando para ele Isso e tal coisa E a máscara E o álcool Isso e aquilo Aí o repórter falou assim E tá sendo muito difícil Para o senhor Pensar em covid O dia inteiro De manhã, de tarde e de noite Meu Ele começou a chorar Cara Tipo Um médico Com décadas de experiência Que já viveu altas Mas o repórter perguntou Assim Tá sendo difícil? E ele começou a chorar E aí O ministro novo da saúde Falando assim Com uma frieza Uma tranquilidade Vou fazer o que? Pode ser Pode ser Que eu esteja julgando mal Que por trás daquele jeito De falar friamente Na verdade Tinha um incômodo Mas É Não é um Não é um tom Que inspira assim Muita simpatia Bom Ontem O secretário da saúde Ah O César Hernandes Aqui tá vindo Dizendo Se não me falo a memória Esse vídeo foi gravado Para o público Médico É É possível Em um congresso Para médicos Então Claro Quando a gente fala Num determinado ambiente Mais específico Você Vai Não toma cuidados Que você tomaria Com um público Mais amplo Fora de contexto Que não tá atento É A Também é o contexto Geral Daquilo que você Tá dizendo Mas Ainda assim Eu achei Bem É Oi Gabrieto Muito obrigada Achei mal sinal Mesmo que fosse Entre médicos Ali Tipo Não manifestar Nem um incômodozinho Nem uma dorzinha Mas vamos lá Se ele não manifestar Dor nenhuma E fizer um ótimo trabalho Então eu lamento Que ele seja assim Tão Tão Empedernido Mas eu espero Que ele salve vidas E pronto Ontem o secretário Municipal de Saúde Teve na comissão de saúde Da Câmara Municipal E foi muito boa A reunião Eu gosto do Edson Aparecido Que é o secretário de saúde Porque o padrão dele De De resposta É tipo O O Marcos Goleiro do Palmeiras Sabe a pessoa Que responde De verdade O que está pensando A opinião Tipo Sai o Marcos No intervalo E fala assim E aí Marcos O que você acha Que tem que acontecer No segundo tempo Ele fala assim A gente tem que jogar melhor E eu não posso fazer merda Que nem eu fiz lá atrás Naquele lance Então O Edson Aparecido Às vezes Ele é de uma franqueza Sabe Tão 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 diferente Então Na reunião lá Da comissão de saúde Por exemplo O Vereador Celso Janazzi Questionou o fato De que com a extinção Do sistema de verificação Serviço de verificação De óbitos No governo do estado Parênteses O SVO Era super questionado E contestado Tipo Precisa mesmo Ter um SVO Porque É uma É uma escala Né Entre a morte E o sepultamento Que alguns questionavam Se era realmente necessário E E se E se funcionava bem Tinha assim Umas denúncias Cabulosas Sobre É Como dizer isso De um jeito leve Não tem Tipo Desvio de cadáver Assim Muita gente Série de respeito Que falava Meu Se investigarem Esse serviço E desvio de cadáver Para quê? Para fins até Poderiam dizer Nobres Para estudo de medicina Mas bom Foi extinto o SVO Nem sabia Fiquei sabendo agora Na reunião da saúde E Segundo o Giannasi O SAMU Serviço de atendimento médico De urgência Ficou encarregado De Atestar óbitos E E que isso é um Isso é trabalhoso Isso leva um tempo Então Que é um absurdo Você imobilizar uma equipe Um trabalhador de SAMU Para ficar fazendo Esse Esse trabalho Enquanto outras pessoas Vivas Aguardam Atendimento E É E aí O secretário Fala assim Enquanto ele foi respondendo Assim né Fala assim Enquanto essa questão do SAMU Eu também acho Um absurdo Eu não concordo Com isso Não Teve esse decreto Do governador Mas o SAMU É para salvar a vida Não tem Não A gente está vendo isso aí Concordo com o vereador Não tem Não tem que ser assim não Ai eu acho tão legal Quando as pessoas são Não é nem sincericidas Não é isso Mas quando elas são Verdadeiras Né Não fica tentando Não Veja bem É Ele falou Ele falou a real É O Nelson Teixeira Dizendo aqui Que a máfia das funerárias Entre serviço público e privado Sim Definitivamente Com vários Graus De atuação Mas vamos falar de coisas boas também E teve Muitas Vieram muitas coisas boas Nessa participação Do secretário da saúde Ele disse Por exemplo Que Tem muita gente Preocupada com os indígenas Ainda bem que tem Né E Você tem indígenas Em São Paulo Você tem vários Que não são aldeados Que vivem Em meio urbano mesmo E tem duas grandes Aldeias Uma em Parelheiros E outra no Jaraguá Na zona Na zona noroeste A de Parelheiros É bem isolada Bem distante Assim né Das partes mais urbanizadas Da cidade Não sei se existe É A possibilidade De contágio lá Com as idas e vindas Espero que não Mas o Jaraguá O Jaraguá é muito perto De um É muito Tem uma das aldeias Ali um dos núcleos É muito adensado Muito precário E muito perto Da área Urbanizada E lá no Jaraguá Tem um Ceci O Ceci é como se fosse Um céu indígena Centro Educacional De Cultura Indígena É muito legal o Ceci Foi criado Na mesma época Que o Céus Foi criado pela Marta Então é como se fosse Mesmo uma Oca Onde as crianças Nos primeiros anos Elas tem bastante Contato com a própria Língua indígena E aí depois Elas vão aprendendo Vão estudando A língua portuguesa Então tem um baita Respeito pela cultura Pelos modos indígenas E aí o Ceci Lá do Jaraguá Que é bem assim No meio da aldeia mesmo Ele vai ser usado Como espaço Para isolamento De indígenas Que precisem Que tenham Diagnóstico Ou suspeita De covid Então isso é uma notícia Muito legal O secretário Falou de várias parcerias Doações do setor privado Para a saúde E eu não estava anotando Não lembro todas elas Mas ele mencionou Uma que é Ambev mais Gerdau Que estão construindo Uma ala nova No hospital do M. Boimirim Com cem leitos a mais Que é A doação está sendo feita Por causa da pressão Absurda na rede de saúde Mas é uma estrutura Permanente Essa é uma doação Que vai ser Incorporada em definitivo O hospital do M. Boimirim Muito legal Aí perguntaram para o secretário E os EPIs Não tem EPIs Para todo mundo É uma tragédia Os servidores da saúde E o secretário falou Que muita gente Já tem falado Não tem no mercado Não tem para comprar E aí ele falou assim De novo no modo Sinceridade Viu Guga Sincero e espontâneo É Guga Né É Aí ele falou assim Olha A cada 3 minutos Alguém me apresenta Um chinês Fornecedor de produto Não adianta comprar da China Nós não vamos comprar nada da China Porque não chega Porque não dá para contar com isso Porque não chega Porque tem toda aquela história agora Da rota comercial Dependendo de onde fizer Escala Tipo Miami Eles retém Por lá mesmo Pagam ágio Pagam um pouco a mais E o vendedor Não está nem aí Vende para quem pagar mais E pronto Então ele falou assim Olha Da China A gente recebe Doações Tem recebido doações Mas comprar não Aí ele falou Sabe de onde eu estou comprando Máscara Máscara cirúrgica Máscara N95 2 milhões de máscaras cirúrgicas 2 milhões do tipo N95 Birigui Barueri Indaiatuba Porque Que são locais Que nem eram necessariamente Fabricantes desse tipo de equipamento Mas que adaptaram As suas máquinas Os seus processos Para Para fornecer Para a prefeitura Achei Puta notícia Boa Aí ele falou assim Olha Antes a gente usava 250 mil máscaras Por mês Agora São 500 mil Máscaras Por semana E só não me espantou Esse número Porque uns dias atrás O prefeito de Nova York Deu uma entrevista Falando Que bom O governo federal Mandou 600 mil Máscaras Para Nova York É o suficiente Para uma semana Então É É esse o número mesmo Inacreditável 500 mil Máscaras 600 mil Máscaras Por semana O secretário Foi questionado Também Sobre o fechamento Do Atende Na Cracolândia Um serviço Um dos últimos serviços Públicos Que estava ali No miolo Do fluxo Na rua E o Véssia E o secretário Falou Olha O Atende Era um serviço Da assistência social Não foi eu que fechei E agora O serviço novo Que foi criado Que é um SEAT E foi criado A dois quilômetros Da lino glicério E esse é um dos problemas O SEAT Ele tem uma atuação Conjunta Da saúde Com assistência social Que é É o que tem que ser Esse é o modelo As equipes ali Trabalhando juntas É Então assim O secretário Tem a saúde Tem uma parte lá De atendimento A pessoas Usuárias de drogas Que frequentam Cenas de uso Mas ele falou E é verdade O atende É da assistência social Não sou eu que decido Mas o que foi muito bom Foi que ele também falou assim Agora Ao que Eu estou sabendo O movimento do fluxo Não diminuiu Então a gente realmente Está conversando Com a secretária De assistência social Com os outros secretários A gente está em contato O tempo todo Para ver o que a gente faz A esse respeito E aí Eu venho com aquela Camiseta Aí eu já sabia Porque é lógico Tem uma liderança Do movimento de rua O Darcy Costa Que ele falou assim Cara Você sabe como é Que você muda Uma comédia de lugar? É a abelha rainha As abelhas Seguem a rainha A abelha rainha É o craque Enquanto o craque Enquanto o craque Estiver ali Oferecido A disposição É Não vai desmobilizar O fluxo Então você achar Que se você levar Os serviços públicos As refeições A água O chuveiro A lavanderia O acolhimento Levar isso tudo Para fora da Cracolândia Puf A Cracolândia Vai se desmobilizar É lógico que não É lá que tem craque E assim Tem tido muito Conflito violento Na Cracolândia Porque sem a presença Ali da assistência social Da saúde Tanto do município Quanto do estado Nesse primeiro atendimento Sobrou Usuário Traficante Polícia E guarda civil Então está sendo Bem Bem explosivo Lá Bem complicado Uma parte do gabinete Está Olha acho que Todo dia ali Naquele território De Cracolândia De luz E arredores E elas Quando elas não estão Pessoalmente Estão em contato direto Com as pessoas lá A gente Está preocupado Por exemplo Com o fornecimento De água potável Então a Sabesp Tem ido Tem mandado um caminhão Pipa De água potável Passa o dia Lá na Cracolândia Mas às vezes É tanta tensão Ao redor Que nem Dá para chegar No caminhão Então a gente Está muito sempre Atento De olho na Cracolândia Fiquei muito feliz De saber que já chegou Ao secretário De saúde Essa informação De que olha O fluxo Continua inteiro lá As pessoas Não foram andando Para o glicério Porque agora Lá no glicério Tem um lugar Onde a saúde E a assistência social Trabalham juntas Quem dera Quem dera Entre dois mil Usuários Metade Tivesse essa capacidade De falar assim Ah Chega dessa vida Vai Vou mandando até lá O glicério Porque lá tem Atendimento integrado Porra Você precisa ter Uma prontidão Uma disposição Muito mais próxima Porque eventualmente Alguma hora Essas pessoas Pedem ajuda Pedem Nem que seja Um minutinho Assim Cinco minutos Em uma semana Que bate Aquela deprê Horrorosa E a pessoa Tem saudade Da mãe Tem saudade De casa E fala Pelo amor de Deus Me ajuda Mas você tem que estar lá Eles não vão sair Andando Para pedir ajuda É mais fácil Cair ali Desmaiado E acordado Dali a oito horas No desespero Por fumar Mais uma pedra O que mais Que o secretário Falou De bom Que a zona leste Vai ter um hospital De campanha também Eles já estão Vistoriando Fazendo uma visita técnica Numa área lá Que é bem Implausível Que se faça Um hospital De campanha Zona Sul Também vai ter Um da prefeitura E ele Comentando ainda Da Cracolândia Falou que vai ser Inaugurado Um CAPS 4 Ali Próximo Santa Cecília Campos Elíseos Ali CAPS é o centro De atendimento Psicossocial Ele tem várias Categorias O CAPS AD Voltado especificamente Para álcool E outras drogas Aí você tem o CAPS Mais geral De saúde mental Que trata diversas Outras questões Com graus diferentes De complexidade De tipo de atendimento CAPS 1 2 3 E agora foi Recém criada Essa modalidade CAPS 4 Não vou descrever Exatamente o que Mas eu acho Que ele tem uma combinação Mais ampla Assim de porta aberta Tipo a pessoa Chega lá E ela pode procurar O atendimento Não precisa ser encaminhada E a possibilidade E a possibilidade De ficar um tempo Em internação Nesse mesmo ambiente Eu sabia o que era O CAPS 4 Mas já faz um tempo Que eu vi Agora não me lembro Exatamente Então vai ter mais um Vai ter um CAPS 4 Ali naquela região E Ah E aí Alguns vereadores Questionaram Até eu tinha falado Isso lá no começo Que Pô Por que que não abre O Hospital Sorocabana Já tá ali mesmo E aí o secretário Foi Assim Super prático Bom O Hospital Sorocabana Pra começar É do estado A prefeitura já foi Já tentou Já quis Passa pra gente Passa pro município A gente faz A gente cuida Ele falou bem assim Na reunião Mas não deu certo Não veio Tão cedo não vai vir Agora mesmo que viesse O Sorocabana Do jeito que ele tá Leva um ano Pra botar aquilo É o hospital Em condições de funcionar Tá deteriorado É E vocês já devem Ter vivido isso Em alguma ocasião Quando é mais fácil Construir um Do que reformar O que já tem Então ele falou Não O Sorocabana Precisa de um ano De obra Pra ele ter condições E aí Acho que foi O Janazi até Que falou assim E tem o da Cruz Vermelha E ele falou Da Cruz Vermelha Já vimos Acabou de fechar Tá em ótimas condições A gente vai usar O da Cruz Vermelha Com certeza As instalações Agora Só tá o prédio lá A Cruz Vermelha Tinha Recém demitido Todo mundo Então Aí você tem que fazer Todo um processo De contratação De pessoal Isso também Não é rápido E aí o Janazi Falou também E ali o hospital Santa Cecília São três torres Estava funcionando Estava funcionando Até outro dia E o secretário Falou assim Não sei qual é esse Me encaminha depois Porque a gente vai Verificar E se for o que eu tô pensando É um que fica ali Tipo do lado Do metrô Marechal Muito perto De um lugar Super precário E com necessidade De atenção e saúde Sim Não que exista algum lugar Que esteja livre Da necessidade De cuidados Em saúde Em cenário De pandemia Bom Do secretário Acho que era isso Mais um pouquinho Sobre a Câmara Municipal Ontem teve reunião Da Comissão de Finanças Com o pesquisador Da USP O Glauco Arbix Que faz parte De um grupo De pesquisadores Que estão avaliando Impactos Da Da pandemia Na população Mas o que ele diz Assim A gente não tá Avaliando A política pública A decisão Se ela é boa Se é ruim Mas assim Teve essa decisão Como é que isso Tá chegando lá Na favela Então assim Olha Teve a decisão De fechar o comércio Aí na sua região Fechou o comércio O reis Acho que foi o reis Não O Donato Hoje falando Que ele Deu umas voltas De carro Ali pela zona sul Donato o vereador E ele falou assim Cara Vida normal Comércio aberto Todo mundo circulando Aí até ele compartilhou Um vídeo Muito impressionante De um poeta Lá da zona sul Eu compartilhei No meu insta No pessoal É Que mostra Né Tipo drone Em cima do cemitério São Luís Assim Porra Dezenas De covas abertas E um enterro Acontecendo ali Com os coveiros Todos paramentados Tipo astronauta Então essa pesquisa É assim É falar com os líderes Comunitários E falar assim Então o governo Anunciou um benefício De 600 reais Mas como é que é O povo tá conseguindo Tá sabendo Tá recebendo E teve o decreto Da quarentena E tal coisa E aí Eles Eles apresentaram A pesquisa pra gente Da comissão de finanças Não resultados A pesquisa tá começando Mas os métodos Da pesquisa Os vários temas Que eles estão abordando E eles precisam Exatamente de contatos De lideranças Comunitárias Pra telefonar Tipo 20 segundos De pesquisa Tal coisa Tal coisa Sim ou não Muito ou pouco Então se você Quiser fazer indicação De algumas lideranças Comunitárias Meu não tem nenhum Caráter político Partidário Eleitoral São pesquisadores Da USP Que precisam ter O contato Mais Espalhado E capilarizado Possível Então se você Quer sugerir Lideranças Meu de qualquer área Pode ser Do esporte Do movimento De moradia Do movimento Ambientalista Vocês podem mandar Pro meu e-mail rp.soninha.com.br Que eu encaminho Se você não quiser Me envolver nisso Achando que depois Eu vou pegar o nome Da sua liderança E fazer campanha Manda pra comissão De finanças Financas Arroba São Paulo Aulo.sp.leg.br Que eles tenham contato Também com os pesquisadores E eles falaram assim Olha E quando a gente For falar com a liderança Se vocês não quiserem Que a gente diga Quem me indicou Foi a vereadora Tal A gente nem fala Tranquilo Que é pra não misturar Mesmas coisas E olha Sinceramente Os vereadores Estão tão imbuídos Desse espírito De gente Deixa isso Depois a gente Vê essa parte Agora vamos fazer O que for melhor Pra todo mundo É muito Comovente Milagres Milagres Da pandemia E hoje a gente Teve reunião Da subcomissão De cultura Com o secretário Municipal De cultura Muito boa Muito interessante O secretário Super atento Honesto Respeitoso Conhecedor Das demandas Dos movimentos E foi muito legal Os movimentos Que A proposta Que foi levada Pra reunião Tem quatro pontos Um auxílio emergencial Pra artistas E trabalhadores Da cultura Que tipo Estão passando fome Um auxílio No mesmo valor Do governo Complementar ao do governo 600 reais Pra cada um Do orçamento Da secretaria De cultura Depois A contratação De espetáculos Agora sim Nesse ambiente Da quarentena Então espetáculos Pra serem apresentados Em meio digital Celular Tablet Televisão Tem um portal único Da secretaria de cultura Que facilitasse As pessoas Encontrarem lá Olha Rap Dança Teatro Curso de iluminação Curso de maquiagem De figurino Então serviria Tanto pra Pro desfrute Das pessoas Como até Como comprovação Da realização Das atividades Contratadas Então muito legal Também E aí até Um dos presentes Lá O rapper Pirata Falou E olha Tem até uma modalidade Presencial Quer dizer Se você faz Apresentação Ali no térreo E todo mundo Em volta Pode ver Então tá todo mundo Respeitando o distanciamento Não é pra ter aglomeração Em reunião Mas até esse tipo De apresentação Física Com transmissão Virtual Também pode ser realizada Então tem essa proposta Também de uma Contratação Pra produção Cultural Nesse contexto Mesmo De distanciamento Social Aí eles também pediram Ajuda emergencial Pra grupos E coletivos Que tem lá Um espaço alugado Tem a Tem a faxineira Tem o cara Que ajuda na bilheteria E na iluminação E é zelador Que paga aluguel Que paga IPTU Então eles também Pediram auxílio Pra esses espaços De cultura Aí eles sugeriram Três mil reais Pra uma determinada Dimensão Cinco mil reais Pra outra Que mais Que eles sugeriram Aqui Assim como Na Câmara Municipal Aliás na Prefeitura Como um todo A gente aprovou Uma lei nesse sentido Pô o serviço Tá suspenso Não tá tendo Faxina Na Câmara Todo dia O dia inteiro Não tá tendo Serviço De água e café Então essas pessoas Estão em casa Mas elas tem que Continuar recebendo Então a Municipalidade Tem autorização Legislativa O Tribunal de Contas Já deu o seu aval Antes Pra dizer assim Olha o serviço Não tá sendo prestado Não tem a medição Que comprova Que o serviço Foi executado Por razões alheias À vontade do prestador De serviço Então fica mantido O pagamento Mesmo sem o serviço Ser executado E desde que Os empregos Sejam mantidos E as pessoas Recebam salário Em dia E tudo E aí a cultura Também vai Tem esse Essa linha de ação Então Não vai dar pra ter O teatro agora Mas a gente vai pagar Como se tivesse E mais pra frente Vocês fazem Apresentação E assim por diante Então essas são Algumas das propostas Tinha mais algumas coisas E o secretário Vai avaliar Viabilidade E tal Mas ele em geral Achou ótimo Duas preocupações Básicas É de quantas pessoas A gente tá falando Ou seja Tem dinheiro pra tudo isso Tem dinheiro pra todo mundo E como é que a gente Sabe de verdade Quem são essas pessoas Como é que a gente Não esquece ninguém E quanto mais afastado Quanto mais carente Quanto mais desorganizado Mais a pessoa precisa E maiores as chances Dela não ser Não ser encontrada Então é um desafio E de novo Lições que a gente Aprende agora E quem sabe Agora finalmente A gente resolve um pouco isso Nosso mapeamento Nossos bancos de dados Nossos cadastros São bem Tem muitas lacunas Embora na cultura Você tenha pelo menos Uma plataforma SP Cultura Por exemplo Em que as pessoas Foram lá E cadastraram E escreveram Suas atividades Seus projetos Seus espaços Então isso Então isso já Dá uma boa noção Coisa que outras áreas Não tem Para concluir Duas notícias Boas Uma que A prefeitura agora Já tinha instalado Pias em praças públicas A Sabesp A Sabesp fornece a água Para as pessoas Em situação de rua Poderem fazer Suigiene pessoal E agora A prefeitura A Sabesp Estão instalando Pias e lavatórios Na quebrada Favelas Como eu gosto de dizer Ou comunidades Como algumas pessoas Acham que é mais legal dizer E eu não acho Mas estão instalando Para começar Sem pias Sem comunidades diferentes E como que eles Identificaram essas comunidades Por meio do serviço social Da Secretaria de Habitação Que olha É espetacular Tem essa área De assistência social De serviço social Dentro da Secretaria de Habitação Eles fazem um trabalho Muito interessante Então eles conhecem As comunidades As demandas E aí como é que vai funcionar Já estão fazendo lá Coloca a pia E vai ter um Como chama isso? Dispensário Dispensador De sabonete líquido E aí a liderança Que foi quem fez É o ponto de contato Da comunidade Com a municipalidade Vai administrar Vai abastecer ali Vai ficar com sabão líquido E vai abastecer Então puta Achei demais Quem está Participando disso Eu acho que até Quem é responsável Pela instalação Das pias Propriamente dita É É um instituto Chamado Florescer Brasil Que promove exatamente O acesso A água potável Condições de higiene O Regis Pissolato Pergunta É verdade que já está Mais de 70% Ocupado No tratamento De corona Alguns lugares Até mais do que isso O hospital Emílio Ribas Já está com 100% Da capacidade Tomada Não tem mais Nenhuma vaga Para pessoas Com Corona Na UTI Com Covid Na UTI Do Emílio Ribas E outros hospitais Já estão por aí mesmo 70% 80% A gente está Chegando no limite Oi André Montoro Oi Alfredo Cabral Bom ver você aqui de novo E Aquela proposta De encontrar Vagas de hospedagem Para a população Em situação de rua Vagas contratadas Pela prefeitura Para que as pessoas Em situação de rua Tenham um quarto De pousada De hotel De hostel Está avançando O movimento Na rua Somos Um Está pesquisando Assim Rampulamente Meios de hospedagem Que aceitariam Ser contratados Pela prefeitura Para hospedar Pessoas em situação De rua Seria possível Elas serem obrigadas Seria possível Por meio de um decreto Dizer Não Vocês vão ter que Abrigar a população De rua Aliás Tem um projeto Nesse sentido Do Alexandre Frota Por essa Eu não esperava Mas ele é deputado Estadual Então Isso é um projeto No estado E E aí O que acontece A gente poderia Obrigar Mas a gente quer Que as pessoas Em situação de rua Sejam recebidas Acolhidas De boa vontade E não por um cara Que odeia E foi Obrigado Então a prefeitura Vai pagar Mas é melhor Que sejam pessoas Que falam Não Claro Claro Eu quero hospedá-los Aqui Então a secretaria De assistência social Está buscando Consultando Hotéis O movimento A sociedade civil Também está fazendo A sua movimentação Suas buscas Primeiro Consultou assim Você aceitaria Quantas vagas Você teria Qual é o preço Em princípio E você poderia Oferecer refeição Sim ou não E agora Eles compilaram Isso tudo E vem numa segunda Etapa Talvez Consultar Qual seria o menor preço Que você faria Se a gente contratar O seu estabelecimento Inteiro Então Está andando E uma outra notícia Boa por hoje É que a plataforma SP São Paulo Solidária Vai aceitar A doação de ração Várias pessoas tinham pedido Inclusive eu E tanto é que Eu enchi tanta paciência Por causa disso Que hoje Dois secretários municipais Me mandaram assim Olha aí Vai rolar Parabéns Então agora Aqueles postos de doação Da prefeitura Centro Cultural São Paulo Biblioteca Amaro de Andrade E inúmeros outros Não sei de cor Mas tem lá no meu site Soninha.com.br É Vão Além de aceitar Os produtos Que integram A cesta básica Além de aceitar Itens de higiene pessoal E limpeza Também vão aceitar A ração Para ser Encaminhada Para os animais Que não tem condição Os animais Tadinhos Os animais nunca tem condição As pessoas responsáveis Pelos animais E que não tem condição De alimentá-los E a gente Não se dá Para o satisfeito Nunca Então hoje A Amanda Minha assessora Mandou uma Uma notícia De que no Uruguai Livros Compõem a cesta Básica Também E aí a gente Já está lá Perturbando a prefeitura E fala assim Aceita doação de livro Também Aceita doação de livro Aí eu assim Ai calma São muitas Entidades responsáveis Pela governança Disso tudo Então também Cada movimento a mais Não é tão simples Quanto eu acho O quanto eu gostaria Que fosse Viu Amanda Já mandei sua sugestão E outra coisa Que eu pedi Também Lá para o coordenador Da plataforma São Especidade Solidária É que ele também Procure os Benditos dos supermercados Para que coloquem Uma caixa Para receber doações Na saída do supermercado Tipo O supermercado Nem precisa doar nada Adoraria Bem-vindo as doações Mas Se ele colocar uma caixa Do lado de fora Porra A pessoa comprou E olha Tem muita gente Mandando imagens Mensagens revoltadas Tipo assim Eu não acredito Olha o estacionamento Do Carrefour De São Caetano Lotado Olha quantas pessoas No mercado Como se não tivesse Acontecendo nada Aí até esses dias Alguém falou assim Pô A gente podia Ao menos fazer uma campanha Que se a pessoa For no mercado Mas vai sozinha Não precisa levar A família inteira Aí a gente já fez Uma campanha também Vai sozinha no mercado Não leve a família inteira E pô Mercado lotado Põe uma caixa Do lado de fora E aí Cara O mercado vai ganhar Mais dinheiro Percebe Porque o cara Fala assim Ai que legal Posso doar E aí Em vez de comprar Cinco sabonetes Ele compra dez E doa cinco Compre um detergente a mais Compre um álcool a mais Compre um saco de arroz a mais E a gente está falando Com a Associação Paulista De Supermercados Há muito tempo Estamos tentando De várias maneiras Alguns supermercados Já estão fazendo isso O Extra do Itaim Tem lá uma caixa É Ali se mandou pra gente Uma foto De um supermercado De Itatiba No Rio de Janeiro Já apareceu na televisão Então assim Eu não desisti O coordenador Do SP Cidade Solidária Também Não desistiu Quem sabe Uma hora A gente consegue Facilitar A vida É Alfredo Cabral Sobre a questão da justiça Mandar reabrir o atende E a prefeitura Vai manter fechado Como está Então Que eu Que eu saiba A prefeitura Bom Como é sempre direito Ou até mesmo Obrigação Da prefeitura Né Ela tem que Quando ela for intimada A fazer alguma coisa Que ela mesma Acha que não deveria Ela recorre Da decisão Nesse caso Eu acho que ela não está Simplesmente recorrendo Da decisão Ela está Argumentando No judiciário Meio que um meio termo Que seria É Abrir Abrir Ou ofertar Outros tipos de serviço Que não necessariamente O atende O que já devia ter feito Né Se quisesse encerrar O atende Que era um modelo Né Meio improvisado Eu achava a ideia Do atende Mais legal No começo Do que o que ele virou No começo É Ele era mais Porta aberta Assim né Ou era literalmente Porta aberta Depois já passaram A fechar o portão E trancar E tapar O gradil Pra ninguém poder Nem olhar Lá pra dentro E controlar o acesso Só quem tem o ticket Pode entrar e almoçar E depois que almoçou Tchau E não deu a hora Ainda não entra Então assim Formava fila Na calçada Do lado de fora Do atende Eu acho Uma aberração Um serviço De assistência Com a porta trancada E as pessoas Pro lado de fora Sendo que Elas vão poder entrar Não deu a hora Então assim Encerrar o atende Vá lá Não colocar serviço Nenhum lá Absurdo E aí Alfredo No começo É E no começo Aqui desse live Ah a Paulinha Falando que na Marechal Tito Também tem uma caixa Na saída do supermercado Bravo Depois anota esses nomes todos Pra gente fazer voto de júbilo É Então Alfredo Estava falando exatamente Que o secretário de saúde Comentou na reunião Da comissão de saúde Ele foi questionado Sobre o fechamento Do atende Ele falou assim É o fluxo Não diminuiu em nada O movimento As pessoas estão todas lá Então que Então que eles estão Discutindo o que é que poderia ser feito Lá no território Para as pessoas que estão lá Não ficarem desassistidas Naturalmente Então tem uma coisinha ou outra Tem o caminhão de água aqui Mas o pessoal do mundo Mas o pessoal do mundo arel Por exemplo A pastora Nildes Eles estão Já sempre tiveram Muita dedicação Ao público Ali da região E agora então Eles estão Absolutamente Assoberbados Por uma demanda Muito maior Do que eles tem condição A gente está ajudando Fazendo vaquinha Mandando emenda Parlamentar Mas o estado Tem que estar lá presente É Que mais Tinha mais alguma coisa Para falar da Cracolândia Então Alfredo Até onde eu sei É isso A justiça falou Não fecha o atende A prefeitura está lá Tentando explicar Por que fechou o atende E eu espero que a justiça Seja bem firme No sentido de exigir Sim Tá bom Não tem atende Então vocês Mantenham Outros tipos De atenção De atendimento lá Bom Terminando Esta transmissão Lembrar que a gente Tem Instagram Face Twitter Tudo Soninha Francine No Instagram E no Face Tem Dois endereços Um Mais pessoal Onde eu também falo De trabalho De política Mas tem a foto Dos gatinhos Sabe essas coisas E o outro Mais profissional Em que fala mais Do mandato Principalmente Ficaremos de olho Alfredo Cabral Pode ter certeza disso Então Acompanhe as nossas redes Tem sempre um pouco Disso tudo Comentários sobre o cenário Comentários sobre o cenário Informações sobre a cidade Sobre a Câmara Municipal Especificamente E aquilo que provavelmente Você não vai mesmo ver em jornal nenhum E notícias Notícias boas Notícias animadoras Notícias de solidariedade Mobilização Até para que as pessoas Possam se engajar também Não Regis Eu não pretendo Nunca mais Voltar para MTV MTV? Não Acho que não Estou velha para MTV Bom Muito obrigada Pela atenção De todos E Será que eu digo Até amanhã Sem ter certeza Amanhã eu vou acompanhar Vou apoiar aí Uma distribuição De cestas básicas E refeições Quentinhas Ali Pela região Da avenida Do estado E Sei lá De repente eu entro ao vivo De lá O Alfredo falou que assistiu A sessão plenária Hoje Outros dias Cara As sessões plenárias Estão sendo muito mais ricas E produtivas Do que no modo presencial Bom Eu já fiquei quase uma hora No ar Não acredito Como vocês aguentam Isso tudo Falta um minuto e cinquenta e dois Gente Muito obrigada Vocês me fazem companhia Aqui no distanciamento social Porque se depender Daquele gato ali Ó Eu vou falar sozinha Tchau Boa noite